Música Música Nós estamos no Japão, mas o vídeo de hoje vai ser sobre a nossa estagia, a nossa passagem por Istambul. Começando com o nosso desembarque no aeroporto de Istambul e também a nossa chegada ao Tiran Palace. E já digo aqui que durante o vídeo a gente acaba pronunciando o nome do hotel errado, chamando ele de Siragam. Porque é assim que se escreve, mas a pronúncia em turco é Tiran. A gente está no comecinho do vídeo, eu vou falar do final do vídeo, mas é porque o final do vídeo é um pouquinho diferente dos normais. A gente não conseguiu fazer a finalização que a gente faz sempre, então eu já vou pedir aqui no começo do vídeo. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, tá bom? Você pode deixar o like agora também. E esse não vai ser o único vídeo da Turquia, tá gente? Tem mais vídeos também, então continuem acompanhando os vlogs da Turquia em Istambul. Acabamos de chegar no aeroporto em Istambul, estamos aguardando as malinhas virem na esteira. Acabou de começar a passar as maletinhas aqui, não chegou a nossa. E uma coisa que a gente já achou diferente, que a Prit foi pegar o carrinho, que tem que pagar pra pegar aquele carrinho no aeroporto lá em Guarulhos. É de graça, no Japão também, mas aqui parece que tem que pagar. E não dá pra você pegar o carrinho, ele tá travado. Aí eu perguntei pro rapaz, ele falou assim, tem que pôr 1 lira, 1 coin. 1 lira é mais ou menos 1 real, 1 por 1, mais ou menos. E a gente ainda não trocou o dinheiro, então vamos ficar sem o carrinho por enquanto. Mas vamos ver, né? Vai que a saída não é longe, é perto, e daí dá pra carregar as malas. Talvez. É. Cansa isso, hein? Nós estamos aqui com as malas, falta uma só, só que ela é tipo um saco. Ah, chegou. Ah, ela ali. Vai, Logo. Eu tava achando que ela não ia vir, gente, que a gente ia ter que pegar em outro lugar. Mas veio aqui na esteirinha, então tá tudo certo. Agora, a gente tá com tudo isso aqui, e eu fui trocar dinheiro ali. Consegui trocar, e estou com 1 moeda. Ela me deu várias notas e 1 moeda de 1 lira. Então, eu acho que eu vou tentar pegar um carrinho pelo menos, né, Logo? Vai, 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 vai. Consegui. Agora vamos até o Logan. Parece que dá pra pegar a moeda de volta. Passamos pelo Dutch Free, e agora é um momento um pouco estranho aqui. Acho que é só ir reto. Parece que dá certo, vamos ver. A preocupação é saber se a pessoa tem que pegar a gente tá do lado de fora ou não. Num país que a gente não conhece. Achei, achei, vem pra cá. Agora tá tudo certo. Agora saiu a preocupação. Vamos ao palácio. A gente acabou de sair e passar a porta do aeroporto. Sério. Parece o Brasil. Parece o Brasil. Parece o Brasil. Parece o Brasil. Tá quente, as pessoas conversam alto, tem bastante gente assim... As roupas assim das pessoas, o jeito que elas olham e se comportam, parece muito o Brasil. Corta o carrinho aqui. Você põe essa trava aqui. E a moedinha. Aí ó, viu? Saiu. Pegamos de volta. Acabamos de chegar no palácio. Quais são suas impressões? Tudo muito bonito aqui. A gente vem vindo do aeroporto até que eu já achei muito bonito. Mas tá de noite. Mas na verdade olha isso daqui. É muito bonito sem nem o que falar. Eu acho que a gente tem que passar por aqui. Então eu vou. Eu acho que é um de cada vez. Tchau! Olá! Bem-vindo! A câmera... Não! Ok, obrigado. Meu Deus, olha o tamanho desse lugar. Como é o seu melhor dia conosco? Obrigada! Vamos fazer o check-in. O Logan deixou o passaporte na malinha pequena. O homem ia levar a mala pro nosso quarto. Mas tá tudo ali. Até dinheiro ele deixou ali. Menino, não faz isso. Agora vai. Talvez. Ele perguntou o nome. Eu falei e ele não achou nada. Vai, Logan. Tá com reserva ou não? Diz que tá, né? Vai lá, senhor. Mister Preacher. Mister Preacher. Já começou tudo errado. Mister. Mises. Não vou fazer outro take. Pode fechar essa porta aí. Estou nervoso. Por que que você tá nervoso? Porque isso daqui é muita coisa. Eu nunca imaginei nada disso. Dá só uma olhada logo na entrada. Tirando as nossas balas, né? Tem esse negócio enorme aí. Um espelho. Aí tem um armário imenso aqui. Não sei pra que que é, ó. Não vai dar tempo pra eu encher isso daqui. O morro aqui... Não vou usar nada, hein? Deu uma maquininha de café só pra gente. Falou assim aqui. Pode usar à vontade. Se acabar é só pedindo estoque que eles abastecem. Aqui tem uma... Sei lá. Olha isso. O banheiro. Chama banheiro. Chama banheiro. Muito bonito. Tem aqui... Ele falou que ia ensinar a gente a mexer aqui. Porque tem muitos botões. Dá só uma olhada. Tem muita coisa aqui mesmo. Verdade? Eita. Chuveirinho em cima. Tem aquilo ali também. Aí parece... É tipo um navio. E aqui você pode ficar deitado na banheira. A banheira é maior do que a do Japão. Muito maior. E tem... Olha só. Essa luxúria toda. E pra ver quanto que eu tô pesando é uma analógica. Vamos ver. Eu dei os 160. Ah, é o de baixo. 75. Que susto, né? Vamos pra cá que a parte mais bonita tá do lado de cá. A gente depois passa por esse corredor e já entra no quarto. Olha que maravilha. Que quarto é esse? E uma coisa que já chamou a atenção da Priti foi isso daqui, ó. Querida Mr. Mrs. Como é que lê, Priti? Misters? Acho que é Miss... Miss... Não sei. É a MRS Kuriyama. É Priti. Aí tem aqui, ó. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor aí que deixou a gente ficar aqui no hotel. No Sinagam Palace. Obrigado, tiozinho. Aqui temos uma coisa enorme, um armário. Não é minha casa, mas vamos apresentar. Um armário muito chique. Temos um cofre aqui também. Cofre sempre tem em hotel. Não tenho nada pra guardar no cofre. Uma das coisas mais importantes é o frigobar que, geralmente em hotel, é assim, ó. Pelo menos os que a gente já ficou. Se você consome alguma coisa disso daqui, você tem que pagar. Eles abastecem todo dia de manhã, mas você tem que pagar. Aqui não. Tudo isso que tá aqui não é muita coisa, mas é alguma coisa. A gente pode consumir, eles vão reabastecer e tá incluso. Então a gente não precisa pagar nada mais. Agora a parte mais bonita de tudo isso que eu gostei. Olha, né? Um sapozinho, uma cadeirinha, coisas aqui. É isso, ó. A melhor vista do estreito de Bósforo. Vamos admirar aqui a paisagem. Depois de 12 horas de viagem do Brasil até aqui em Istambul, isso daqui é uma delícia. Não sei nem explicar pra vocês a sensação de tão gostoso que é isso daqui. Essa visão maravilhosa. Eu quero ver de dia. Olha aquele navio lá. Dá pra ver, Prit? Vê que você consegue ver? Deve ser muito maravilhoso de dia. Eu não sei qual lado é o certo, mas se eu não tiver errado, do lado de lá, do estreito de Bósforo, é a Ásia. E do lado de cá, onde a gente tá agora, é a Europa. E agora, o que a gente mais quer de verdade depois de 12 horas de voo, apesar de ter sido o voo na business, né? Muito obrigado mais uma vez, Turkish Airlines. A gente quer tomar um banho e dormir nesse camão gigante aqui, ó. Então, boa noite. O hotel aqui, ele é tão grande, gente. Quer dizer, o palácio é tão grande que a gente precisa de um mapa pra não se perder. Porque na hora que a gente tava vindo, a gente veio desse elevador e veio, 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 que eu já tinha perdido já. Então, vamos, é reto, esquerdo e vai. Só que a gente vai baixinho, porque ainda são seis e meia da manhã. Olha isso. Olha o tamanho de ele. Ó, o final do corredor. Agora vem. O que é isso? Não é espelho não, viu, gente? Aqui tem elevador. Mas é aqui? Não, é ali. O corredor aqui, ó. Outro corredor de quarto. Eu esqueci o número do nosso quarto, Prit. Eu tô me sentindo aqueles jogos de terror, porque não tem ninguém nos corredores, tá vazio. A única diferença é que tá iluminado. E olha esse quadro. Por que que tem uma moldura fora? Você não entende nada, menino? Isso aqui é coisa de rico. Eu também não entendo. Olha isso. É coisa linda. Olha isso. É coisa linda. 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 Prit. A gente tava meio perdido, mas a gente chegou num restaurante. Agora, olha se isso daqui parece um restaurante. Olha quanta cor, gente. Esse lugar é um palácio. Quanto pão. Olha como é desses pão. Comerei saudável de manhã. Porque tem doce, né? Que fruta é essa lona? Mini pera. Existe isso? Você tá zoando? Mozzarella de búfala. Não sei o que que é, mas eu vou pegar. Porque ele tá tão bonitinho. Vou trazer o ciprit, ó. Tá escrito aqui, ó. Spring roll. Ah, é o olhinho de primavera mesmo. O kiwi. O kiwi é assim. O verdadeiro kiwi. Tá parecendo um bolinho de chuva. Nossa, isso parece ser apimentado, será? Parece. Vou pegar, não. Qualquer coisa eu compro, tio. Tá bom. Vou pegar. Olha isso, gente. Tem um monte de Nutella aqui. E morrer. O garçom veio trazer o café pra gente agora. E ele perguntou. Onde que vocês são? E eu não entendi isso. Aí a pregui respondeu. Ah, nós somos do Brasil. Mas nós moramos no Japão. É. Aí eu falei assim. E o nosso inglês é meio ruimzinho, né? Aí ele falou. Bom dia. Aí a gente falou bom dia. Aí ele falou assim. Aí melhorou. Aí chegou até a perguntar. Alguém aqui desse aqui é tipo. Tá tudo bem? Legal isso? Muito legal. Achamos uma parte aqui na entrada do hotel. Onde tem o quadro dos famosos. Todos os famosos que passaram por aqui tem uma fotinha nessa parede. Do outro lado também tem, viu? Eu tô procurando a nossa aqui. Mas eu acho que não tem ainda. Porque a gente acabou de chegar, né? Um dia só. Não deu tempo deles fazerem isso daqui, né? Eu estou no mesmo hotel onde ficou Madonna. Onde ficou Jennifer Lewis. Agora vamos dar uma voltinha na parte de fora do hotel. Aproveitar que tá vazio. Tem essa visão maravilhosa. E mesmo porque daqui a pouco a gente vai ter que sair do hotel. Pra fazer o tour aqui em Istambul. Então vamos aproveitar e ver como é que é aqui fora no hotel. Quer ir com emoção ou sem emoção logo? Tá pesado já as coisas aqui. Então vamos normal. Então vamos sem emoção. Como chama aquele ali? Cisterna. Gazebo. Cisterna não. Tem nada a ver. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Olha o tamanho disso. Você não tá entendendo? Eu também não. Vamos lá. Vamos no próximo ano.